Olá meu amigo, minha amiga, eu sou Abdeno Salustiano, estou aqui na rua Santa Luzia, no bairro de Bela Parnamirim. Quem não lembra da triste história de Dona Elza e sua família, que teve a sua casa destruída pelo fogo no dia 12 de fevereiro de 2021? Assunto muito sério inclusive, tá gente? Um incêndio que destruiu uma casa no bairro de Bela Parnamirim, em Parnamirim. E a desconfiança, inclusive, é de que esse fogo, as chamas, teriam sido provocadas por um vazamento na rede de gás, no gás de cozinha do imóvel. Confere aí. Dona Elza conta que o vazamento de gás começou por volta das 10 horas da noite. Segundo ela, uma das filhas, adolescentes, ligou o fogão para esquentar a janta, quando o incêndio começou. A dona de casa não estava no momento e foi chamada às pressas pelos vizinhos. Dos oito filhos de Dona Elza, sete estavam em casa no momento do incêndio. Todos conseguiram sair a tempo e os próprios vizinhos retiraram o botejão de gás de dentro da casa. A casa fica na rua Santa Luzia, em Parnamirim. Depois do fogo, tudo foi perdido. O telhado veio abaixo. O imóvel ficou com rachaduras e ameaça desabar. O imóvel ficou com rachaduras e ameaça desabar. Tinha só um quarto, um quarto, uma cozinha e uma sala e um banheiro. Dormia três na sala, três no quarto. Eu tinha saído para comprar um negócio, foi em cinco minutos que aconteceu. Foi minha menina que ia fazer um lanche e aí o bujão cozou. Hoje, 3 de julho, é um dia diferente. É um dia de alegria. É um dia de entregar a nova casa à Dona Elza. A casa reformada e ampliada para a Dona Elza e sua família. A casa não tinha parede, ninguém podia fazer xixi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos, número zero. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha ação. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer xixi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos, número zero. Está aqui Dona Elza, entregue em sua irmã a chave da sua nova casa. É, muito obrigada. Então, vamos conhecer, pode abrir aqui. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer xixi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos, número zero. Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos, número zero. Dona Elza, você se lembra como era esse ambiente aqui? O que era que funcionava aqui? Aqui era um quarto? Era um conflito? Era aqui. Aqui era o quê? Essa parte aqui da sala, a gente fazia de quarto, dormia três, quatro aqui. Aqui nesse ambiente, Dona Elza, que hoje é uma cozinha aconchegante, com mesa, com pia, granito. O que era que funcionava antes? Aqui dormia eu, dormia outro meu menino e dormia mais outro menino. Três. Três. E funcionava como cozinha também? Era. Aqui também era cozinha. Muito bem. Aqui também era cozinha. Não tinha nada, ninguém podia, galera não, porque na casa não tinha chão. Queria agradecer mesmo, porque eu tô muito feliz, porque aquela casa era muito pequena, o menino só ficava reclamando, que não tinha espaço pra eles. Aí eles só queriam um quarto pra ele, pra ele ficar bem à vontade. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Quero agradecer Alexandre Duarte, do Grupo Duarte, agradecer José Lucena, da Conjol, agradecer a Vinícius, da Zana e Madeira, agradecer a Rodrigo, da Carrara Mármore, agradecer a Paulinho, da Mármore, agradecer a equipe que pintou essa casa, a equipe da RF Pinturas, muito obrigado, e não posso deixar de agradecer também o criador, o arquiteto Anderson, que fez o projeto dessa nova casa aí de Dona Elza, agradecer a todos os parceiros, agradecer, quero agradecer também todos os colaboradores da Supercola e da Supercola. O nosso compromisso não é apenas de fabricar produtos de qualidade para a construção civil, nós temos responsabilidade social também, temos responsabilidade de continuar crescendo, ampliando, gerando mais emprego e renda para o povo que está aí, Dona Elza, a família de Dona Elza foi empregada, duas pessoas da família de Dona Elza, o Géon e o filho. No momento que o país está passando, no momento que o mundo está passando, conseguimos empregar dois membros da família de Dona Elza em nossa empresa. O nosso compromisso continua com o povo, principalmente aqueles mais carentes, principalmente aqueles que precisam de ajuda, precisam de uma mão amiga. Eu sou, como se diz, movido por sonho, movido por enfrentar um novo desafio e a vida também fica sem graça na hora que a gente vive, só para ganhar dinheiro e pagar conta. Eu acredito que o criador, o maestro da vida, nos criou para algo bem maior, nos criou para servir, para cuidar das pessoas. Eu acredito que Dona Elza está muito feliz com o recebimento de sua nova casa, de sua nova moradia, de seu novo lar. Só agradecer, né, se não for saber, Deno, e os povos que ela ajudou, não tinha saída. Eu quero deixar um recado para você estar em casa. Eu digo que vale a pena, vale a pena a gente sempre estar na condição de servo, sempre estar na condição de ajudar, fazendo aquilo que o mestre nos ensinou. Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Nós deixamos Jesus Nós deixamos Jesus Nós deixamos ela pra você, Jesus Tu és o maradão, Jesus Tu és o maradão